Quem era na praça o gênio da lâmpada? Quem era na praça, não é Luiz Carlos Quartarolo? O gênio da lâmpada era o Alexandre Matos. Sucesso, ninguém compra melhor e ninguém vende melhor no futebol brasileiro que o Alexandre Matos. Era isso que todo mundo falava, gente. Todo mundo falava. Então, aí o cara chega, assume o clube e diz assim, vou trazer o Pelé desse negócio de vender e de contratar. Ele vende por muito e contrata por pouco. Isso era o que falavam os dirigentes em reuniões de dirigentes e presidentes de clube no Rio de Janeiro. Eu tenho essa informação. Falavam para o presidente do Cruzeiro, a tua mina de ouro é o Alexandre Matos, nego. Você tem ele que consertou tudo. E não sei o que era, não sei o que era lá. Fez mesmo um bom trabalho lá. Ganhava 80 mil reais lá. Foi oferecido para ele 160. O dobro. Não sei se fechou por isso ou por mais. Eu sei a oferta que foi feita. E o cara saiu de lá e veio para cá, porque ele tinha, como diria o Flávio Prado, lá na Zona Leste, uma cardeneta com os jogadores que estavam quase disponíveis, que poderiam ser contratados por um preço bom. essas coisas todas que deu certo no trabalho anterior que ele fazia. E ele veio para o Palmeiras e começou a fazer isso. Contratar um, contratar dois, contratar dois. E virou ídolo. Todo mundo aqui, mais um gol do Alexandre Matos. Mais uma contratação espetacular. Esse Alexandre Matos é um centro-avante e goleador. É verdade? Alexandre Mitos. Alexandre Mitos. Aí virou o Alexandre Midas. Contratou. E sobre o comercial, vamos ver aí só um detalhe. Ele não queria fazer o comercial. Praticamente que forçaram o Alexandre Matos a fazer o comercial do sócio-torcedor. Ele não queria. Exatamente o que ele disse. Depois começa a perder. É, mas para quem não queria ele estava bem soltinho.